Dona Crisiele não perdeu tempo para vacinar os filhos Resolvi trazer hoje para botar em dias a vacina deles e previne também das doenças que tem Aí eu resolvi trazer, eu acho assim importante, acho que todo mundo deveria vir, né? Trazer suas crianças para evitar de muitas coisas, né? A campanha de multivacinação é para aplicar 18 vacinas do calendário nacional de vacinação para atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes menores de 15 anos O objetivo dessa campanha é realmente sensibilizar os pais para que a gente possa estar fazendo essa atualização e prevenindo as crianças do município contra doenças graves e que já foram eliminadas ou controladas e que tem o risco de retorno devido às baixas coberturas Então a gente quer elevar essas coberturas vacinais para todos os tipos de vacina para que a gente continue prevenindo nossas crianças contra essas doenças Nós vamos estar ofertando tanto as vacinas de rotina como também as de campanha Então nesse momento a gente está ofertando todos os dias da semana as vacinas que compõem o calendário de rotina e também as vacinas contra a influenza para aquelas crianças que ainda não foram vacinadas no período da campanha e também as vacinas contra a covid, então completando o esquema vacinal, doses de reforço todas as vacinas estão sendo ofertadas nesse momento de campanha de multivacinação Dona Vera aproveitou o fim de semana para trazer sua neta, a pequena Miriam de 7 anos, ao posto de vacinação O tempo que a gente vive hoje com essa quintura, essa poeira, ainda mais ela que é alérgica Aí tem que estar botando as vacinas em dias, que é mais uma prevenção, até futuramente Aí tem que prevenir hoje para amanhã não estar correndo atrás de outros remédios, outras medicações Esse período de mobilização vale para todo o país até o fim do ano A meta do Ministério da Saúde é aplicar mais de 14 milhões de vacinas em crianças e adolescentes Aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 40 mil postos de saúde estão disponíveis para aplicar as doses Atualmente nós temos 88 salas de vacina dentro de unidades básicas de saúde Essas salas funcionam no turno manhã e tarde, então de 8 às 12, de 13 às 17 horas Nós estamos ofertando todas essas vacinas Então nossos profissionais estão preparados para receber todas essas crianças e adolescentes Para estar realizando essa atualização A gente só precisa que seja levado para o momento da vacinação o cartão do SUS ou o CPF Esses são os documentos obrigatórios E aquelas pais que têm o cartãozinho da criança guardado Também é importante que leve no momento da vacinação Para facilitar no momento da avaliação Para a gente verificar todas as vacinas que a criança recebeu E estar dando continuidade no esquema vacinal Evelyn Beatriz, de 11 anos, saiu do posto de vacinação com toda a carteirinha preenchida É uma satisfação, então é que é muita gente, mas vale a pena Obrigada 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 Obrigada